No parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, Dr. Mateus, seja encaminhado o ofício ao conselheiro, aos conselheiros, ao conselheiro presidente Maurício Torres, que dá de ciência também da moção de repúdio, ao governador de Estado, ao secretário de Fazenda, de Planejamento, ao presidente do Tribunal de Justiça e ao secretário de Governo. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O ofício do Coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, publicado no Diário do Legislativo, no dia 28 de 11 de 2019, que informa que das 3.614 escolas existentes, 2.415 iniciaram o processo de regularização, sendo que 15 edificações concluíram esse processo, estando em situação regular, em resposta ao requerimento formulado pela deputada delegada Sheila. O ofício da senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de gestão interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República, no Diário do Legislativo, do dia 28 de 11 de 2019, publicado no Diário do Legislativo, do dia 28 de 11 de 2019, que o requerimento que solicita esforço para que a proposta de emenda constitucional 412 seja pautada e aprovada nas Casas Legislativas, foi encaminhada a Secretaria de Estado de Governo da Presidência da República, atendendo a requerimento formulado pelos deputados Sargento Rodrigo Cássio Pimenta. O ofício do senhor Geraldo Ferreira da Silva, promotor de justiça, da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo, do dia 28 de 11 de 2019, que informa sobre o indeferimento da instauração de enquete civil público a respeito do requerimento da Comissão de Segurança Pública, noticiando irregularidades nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátios por parte do DETRAN. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 684 de 2019, primeiro turno, para o qual designo como relator o deputado João Leite. Esta presidência voca para si a relatoria da visita ocorrida em 28 de 11 de 2019 do município de Belo Horizonte, na 3ª Área Integrada de Segurança Pública, AISP. Segunda parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. sobre a mesa. A presidência suspeita os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Como se encontra? Aprovado. É suspenso, não é? Já tinha. É porque eu sou rápido, não gatinho. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos nº 4.088 e 4.089 do deputado Bosco, 4.092 de 2019 do deputado Gustavo Santana e 4.182 de 2019 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em votação dos requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Passa-se a presidência dos trabalhos. Tem requerimento aí? Tem. Ao deputado Alegre, vice-presidente da comissão, para apreciação de requerimento de autoria deste deputado. Assumo a presidência dos trabalhos e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura de seus requerimentos. É só um requerimento de segunda fase, é moção de aplausos, essas coisas. É acumulação de votos, de congratulações, está vendo? Da Força Expedicionária. E o Tenente Planel... Ele é mochileiro. Votou? Já. Seu não, você não leu. É de segunda fase. Segunda fase, não leu. Senhores deputados e deputadas que... Sobre a mesa aqui. Requerimentos 4.130, 4.130, 4.146, 4.154, 4.215 e 4.216. Do deputado Sargento Rodrigues, em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Você captou? Absoluta perfeição. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fábio Avelar, deputado que se subscreve e requer de vossa excelência, seja formulado o voto e concatulações com o tenente-coronel PM Emerson Lima Pimenta, comandante do 60º Batalhão da Polícia Militar, pelo aniversário de cinco anos do 60º Batalhão da Polícia Militar. E queira ainda que seja dada ciência a manifestação ao tenente-coronel Emerson Lima Pimenta, comandante do 60º Batalhão da Polícia Militar. Em votação, requerimentos. Os deputados com aprova, permaneçam como cinco anos. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Eli Grilo, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, seja formulado o voto e concatulações com o delegado Vinícius Ramalho e com os investigadores Fernando Honório, Tiago Botan, Renata Guimarães, Júlio César e Gustavo Barros, pela operação realizada por meio da repartição de tóxicos da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, que, ao cumprir mandados de busca e apreensão na cidade, realizou a prisão em flagrante delito de 13 indivíduos e apreensão de porções de maconha e crack, dinheiro em espécie, comprovantes de depósitos bancários e um veículo e aparelhos de telefone. Em votação, requerimentos. Srs. Deputados, com a prova permanente com 5 anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Eli Grilo, considerando requerimentos de meandoria. Assumo os trabalhos e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. O primeiro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de previdência para que o número de candidatos a serem convocados para a 2ª fase do concurso, para ingresso no curso de formação de sargentos 2020, seja majorado, ou seja, que seja convocado pelo menos o correspondente ao dobro do número de vagas oferecidas no certame, que prevê 30 vagas para sargentos combatentes e duas vagas para especialistas. Se diz que a corporação precisa formar novos sargentos, seja em virtude do claro, já existente, seja em razão da previsão de expansão de unidades nos próximos anos. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente ao Centro de Recrutamento e Seleção, pedido de previdência, para que, dentre as possibilidades, altere a data prevista para a realização da 1ª fase do concurso CFO 2020, edital nº 11 de 2019, dia 6 de dezembro de 2019, tendo em vista que, no mesmo dia, dia 5 de 4 de 2020, ocorrerá a 2ª fase do 31º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e muitos são os candidatos que pretendem participar dos dois certames, assim, na expectativa de assegurar a ampla participação em mencionados processos seletivos, quanto com o apoio dos pares dessa comissão. Outro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais e ao Departamento de Trânsito, pedido de informações sobre a regularidade do pagamento de diárias de deslocamentos aos integrantes de bancas e examinadoras, uma vez que este deputado foi provocado quanto à ocorrência de atraso e ou não pagamento sobre a justificativa de dificuldade financeira orçamentária da instituição. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos, ora, lido pelo seu autor, requerimentos de número 430, 446... Em votação, os requerimentos, ora, lidos pelo deputado Sargento Rodrigues, que levam à seguinte numeração. Requerimento número 5.996,19, 5.997,19 e 6.000,19. Aqueles deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, devolvo a palavra ao presidente. A presidência suspende os trabalhos para a conclusão da elaboração do requerimento de moção de repúdio em relação às procuradoras de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vem insistentemente tentando dificultar ou criar uma série de obstáculos para o governo não realizar a operação financeira do NIOB. Então, cabe a essa comissão, deputado João Leite, uma moção de repúdio, uma vez que as ilustres procuradoras, depois de colocarem o seu pagamento integral no bolso, de receberem integralmente o seu décimo terceiro e demais auxílios e penduricalhos, e, como bem vossa excelência, a casta, a elite do serviço público, esquece que os réus mortais, servidores do Poder Executivo, também são chefes de família e dependem dessa gratificação natalina, que é um direito do servidor para, no mínimo, deputado João Leite, minimizar os problemas e o sofrimento herdados pela administração do PT, considerando os quatro anos de parcelamento de salário. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Estão a reabrir os trabalhos. Estão a reabrir os trabalhos. Estão a reabrir os trabalhos. A presidência passa a fazer a leitura do requerimento, requerimento ex-de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado Elegrilo, vice-presidente da comissão, deputado João Leite. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 e 63º, a linha D, do regimento interno, seja formulada a manifestação de repúdio às procuradoras do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Marília Cecília Borges e Sara Member Duarte, pela formulação de pedido cautelar para suspender a antecipação dos recebidos do NIOB, a atitude mais interessada em ganhar holofotes e carreadas de vaidade pessoal do que realmente proteger os interesses do Estado, uma vez que o maior patrimônio que o Estado detém nesse momento é a efetividade de suas políticas públicas, que, na ponta da linha, somente serão levadas a efeito pela prestação dos serviços dos servidores públicos, civis e militares do nosso Estado. Constatamos que, ao longo desse processo, o Governo do Estado buscou a solução mais viável e factível no atual momento, e ainda foi referendada, através de diversas contribuições do Parlamento, no aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.205, de 2019. Sendo assim, a atitude egoística e irresponsável das procuradoras está muito longe da realidade vivida pelos mais de 600 mil servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos, e vai na contramão do interesse público. Com base nisso, aprovamos uma moção de repúdio, que ressaltamos que o 13º salário das ilustres procuradoras, bem como os salários de dezembro e demais auxílios a que elas têm direito, moradia, livros, saúde, etc., estão religiosamente pagos em dia. Ressalte-se que, por fim, trecho do citado pedido cautelar elaborado pelas procuradoras, que afirma textualmente que a medida da antecipação dos recebíveis do nióbio teve como, dois pontos, abre aspas, intuito de simplesmente pagar folha de pessoal, contas de luz, energia, limpeza, entre outras despesas corrente, o que soa um absurdo. Fecha aspas. Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2019, vai assinar deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Eli Grilo, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública. Este é o requerimento. Indago se algum deputado deseja encaminhar a matéria. Só para fazer um comentário em cima... Vossa Excelência tem a palavra. Em cima daquilo que Vossa Excelência acabou de ler. Soa como desprezo para o servidor. Simplesmente para pagar o salário de servidor. O dela já está pago. O dela já está pago. E nós precisamos também abrir oportunidade para o governo saudar o compromisso com todos os servidores. Porque não são só elas que têm os seus problemas para serem resolvidos. O servidor público tem que pagar alimentação, tem que pagar escola, tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar tudo. Mas não pode receber de acordo com as promotoras. Então, isso é muito triste, muito chato, porque nós não podemos, de forma alguma, deixar os nossos companheiros, a grande massa de prestadores de serviço desse Estado, na mão, sozinhos, à mercê de uma vontade das promotoras contra esse número de servidor. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, o lúcio colega deputado João Leite. Sr. Presidente, ontem, e querido deputado Eli Grilo, ontem eu participei de um grande evento contra a corrupção. Tem uma legislação de minha autoria na casa, quer dizer, já aprovada, sancionada. E a ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela proferiu uma palestra e ela disse algo que eu concordo plenamente. Ela disse que nós, da civilização judaico-cristã, temos algumas coisas que estão acima da lei. Aquilo que veio do judaico-cristã, no judaico, era olho por olho, dente por dente, porque os bárbaros daquela época, por um olho, o outro perdia a vida. A vingança era assim. E veio a lei judaica, a lei judaica para dizer que só podia ser olho por olho e dente por dente. Depois, com Jesus, veio revogando tudo isso. Porque Jesus, e aí eu falo, então, que a nossa civilização é uma civilização judaico-cristã, Jesus veio dizer sobre o perdão, sobre o amor, perdoa a mulher adúltera. E nós estamos, infelizmente, doutor Eli Grilo e deputado Sargento Rodrigues, nós não aguentamos mais o projeto político dos gregos. É a filosofia na escola, é a sociologia, é a lógica, é a razão, é a lei. A lei não pode estar acima do salário do trabalhador. A nossa civilização diz o seguinte, que você não deve guardar o salário do trabalhador para pagar no outro dia, você tem que pagar naquele dia. É o que a nossa civilização ensina. Agora, as nossas procuradoras, elas erram, assim, frontalmente contra a vida dos servidores. O que é mais importante, o ponto lá da lei ou o salário do servidor público? Do nosso policial civil, eu sou filho de policial civil, cinco filhos, o homem investigador criando cinco filhos, doutor Eli. E aí, meu pai na rua, combatendo o crime, eu vou aceitar que um ponto lá, um inciso, diga que é simples o salário daqui, simplesmente, daquele que me alimentou, daquele salário que me alimentou. Olha, nós já vimos coisa nessa casa. Agora, nós não podemos aceitar essa enxurrada desse lixo da filosofia, esse projeto político dos gregos, de razão, de lógica, de lei. Acima da lei está a vida. Eu fico vendo a defesa que eles fazem da cultura. Nasceu duas meninas indígenas, a que nasceu o segundo tem que ser enterrada viva. Como é que você defende uma cultura dessa? Eles acham que não tem que defender essa cultura, a cultura tem que ser preservada. Cultura que mata, ela tem que ser combatida, tem que ser mudada. Então, eu assino em favor da vida. As crianças deveriam brigar no útero para ver quem chegava primeiro. Pois é. Para não morrer. É claro. Então, nós, algumas vezes, as pessoas falam que nós somos conservadores. Nós somos progressistas. Porque isso que eles querem aí, isso é da Mesopotâmia, é de Sodoma, é daquele tempo. a civilização que nós fazemos parte, que a mãe do deputado Rodrigues, ele não para de falar dela, e que o pai morreu, ele era criança ainda, doutor Eli Grilo, como delegado defendendo a vida, Rodrigues na rua defendendo a vida, é o mais moderno que tem. Eles querem voltar para aquele tempo. Simplesmente pagar o salário. Não é possível. Não sabe que os meninos dos policiais, dos servidores públicos, eles tomam leite, eles precisam comer. Professores. Professores. É um negócio, assim, é lamentável, é um capítulo triste da história de Minas Gerais. O que nós estamos vendo está escrito. Não tem nem jeito de esconder o que foi escrito. Portanto, eu encaminho favoravelmente para que nós mostremos a importância de que a vida, as pessoas estão acima das leis. As pessoas, em primeiro lugar. O salário do trabalhador, então, é um salário sagrado. Deus falou que você não pode guardar o salário do trabalhador para outro dia. Se você tem o salário dele na sua mão, se você pode receber o dinheiro do nióbio antecipadamente, não guarda esse nióbio na sua mão, paga o servidor público, paga o salário daquele que está trabalhando aí, daquele que a gente encontra pela rua, trabalhando. Portanto, eu encaminho favoravelmente e que seja uma lição de nós progressistas aqui contra esses conservadores que querem voltar à Mesopotâmia, à Caldeia, à Sodoma e Gomorra. Nós temos que lutar contra isso. Deputado João Leite, deputado Alegrilo, eu gostaria apenas de fazer novamente a leitura do requerimento que é importante deixar aqui consignado e farei muito breve encaminhamento para que todos os servidores públicos, civis e militares do Estado, deputado João Leite, tomem conhecimento deste requerimento. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha D do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio às procuradoras do Ministério de Contas de Minas Gerais, Marília Cecília Borges e Sara Menberg Duarte, pela formulação de pedido cautelar para suspender a antecipação dos recebíveis do NIOB, atitude mais interessada em ganhar holofotes e carreadas de vaidade pessoal do que realmente proteger os interesses do Estado, uma vez que o maior patrimônio que o Estado detém neste momento é a efetividade de suas políticas públicas, que, na ponta da linha, somente serão levadas a efeito pela prestação dos serviços dos servidores públicos, civis e militares do nosso Estado. Constatamos que, ao longo desse processo, o governo do Estado buscou a solução mais viável e factível no atual momento e ainda foi referendada através de diversas contribuições do Parlamento no aprimoramento do projeto de lei nº 1.205, de 2019. Sendo assim, a atitude egoística e irresponsável das procuradoras está muito longe da realidade vivida pelos mais de 600 mil servidores públicos, civis e militares ativos e inativos e vai na contramão do interesse público. Com base nisso, aprovamos uma moção de repúdio e ressaltamos que o 13º salário das ilustres procuradoras, bem como o salário de dezembro e demais auxílios a que elas têm direito, moradia, livros, saúde, etc., estão religiosamente pagos em dia. Ressalte-se, por fim, trecho do citado pedido cautelar elaborado pelas procuradoras que afirma textualmente que a medida da antecipação dos recebíveis do NIOB teve como intuito, abre aspas, de simplesmente pagar folha de pessoal, contas de luz, energia, limpeza, entre outras despesas corrente, fecha aspas, o que soa um absurdo. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Ministério Público de Contas, a procuradora Marília Cecília Borges, a procuradora do Ministério Público de Contas, Sara Menberg Duarte, e ao presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Maurito Ores, também ao governador do Estado, ao secretário de Planejamento e Gestão, ao secretário de Fazenda, ao secretário de Governo, ao presidente do Tribunal de Justiça. Eu gostaria que, deputado Elegrilo, deputado João Leite, para esses parlamentares, a dignidade da pessoa humana desses servidores perpassa pelo respeito ao recebimento dos devidos salários de recebimento, como medida que permite esses servidores possam sustentar dignamente a si e suas famílias. Então, deputado João Leite, este é o encaminhamento e eu vou colocar em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Está aprovada a moção de repúdio às procuradoras de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma vez que tem dificultado e que tem manifestado muito mais uma postura de interesse pessoal buscando holofote do que a preocupação com os interesses do Estado. À medida que o governo encontrou da venda dos recebíveis do Nióbio, é, na verdade, a única saída que os servidores públicos, civis e militares têm hoje para pagamento do décimo terceiro e colocar em dia o salário dos servidores. O requerimento aprovado, deputado Alegreiro. Nós fizemos aqui apenas um acréscimo. Eu gostaria que vossa excelência pudesse assinar aqui o requerimento. salta a agulha. João. O doutor Matheus deu uma aperfeiçoada aqui. a dignidade da pessoa humana que eu sei que é a elite. Não está nada. Dois, três de pés. Ah, se você... É isso aqui que o João da Valente é o que eu falo sem seguir. Olha lá. Louis Vuitton, Chanel, aí o resto, o resto que passa a fome se lasque. Essa aqui é bomba, viu? Isso aqui é, olha lá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias com os editais a serem publicados, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Amém. Obrigado.